As Polícias Civil e Militar de DETRAN realizaram hoje de manhã mais uma etapa da Operação Desmanche. O objetivo é combater o furto e roubo e também receptação de veículos aqui em Ribeirão Preto. Eu tenho uma reportagem e já solto pra vocês. Põe no ar. Vamos lá. Em um estabelecimento comercial foram encontradas peças de veículos que estavam à venda de forma irregular. São equipamentos de segurança que deveriam estar na área de descarte. Segundo o delegado, não podem ser comercializados. As peças podem ser das mais variadas naturezas, seja ela sem o lastro, seja ela que não tenha uma rastreabilidade, seja ela em desacordo com a legislação por ser item de segurança. No caso específico, as peças que foram constatadas expostas à venda eram peças proibidas para comercialização. Em geral, são itens de segurança que não comportam reutilização. Uma peça conhecida como semi-eixo de um veículo, doutor? Semi-eixo, cinético, cinto de segurança, são itens que não podem ser comercializados. A polícia civil, a polícia militar e o DETRAN vistoriaram estabelecimentos comerciais que vendem peças usadas de veículos. A fiscalização começou nas primeiras horas da manhã na região da Avenida Brasil, em Ribeirão Preto. Realizamos, em primeiro momento, cinco alvos. Num dos alvos foi constatada a comercialização e a exposição de peças proibidas para venda e foi autuado administrativamente e também será instaurado um inquérito policial para apurar a conduta. O objetivo é diminuir os furtos e roubos de veículos. O foco é melhorar a sensação de segurança na sociedade. Isso a gente tenta combater os crimes veiculares na fonte, ou seja, quem recebe essas peças. Então são pessoas que a criminalidade veicular, ela se mantém do patrimônio, do dinheiro. O que essa operação tem por finalidade? Diminuir índice criminal e também proteger a coletividade consumidora, que está exposta a uma prática de consumo ilegal. O delegado explica que os estabelecimentos podem vender peças usadas de veículos, mas de acordo com as regras exigidas pelo DETRAN. O comércio clandestino, ele fomenta a atividade criminosa veicular, seja furto, seja roubo, seja receptação. Esse tipo de comportamento tem um impacto muito grande na sociedade. A ideia da operação é justamente apertar a fiscalização para permitir e incentivar aos comerciantes a se adequarem às regras, para que esse comércio ilícito e clandestino seja diminuído ao máximo. Então a ideia é procurar um comerciante cadastrado, buscar a peça etiquetada com rastreabilidade, uma peça que pode ser comercializada, em vez de optar por peças usadas fora do padrão exigido. A operação foi chamada de bródio, que significa farra, bagunça, uma referência à venda de peças usadas de veículos de forma ilegal. Essa foi a quarta fase. Mais de 30 estabelecimentos foram, até agora, seguramente mais de 30, foram investigados, foram fiscalizados. Na primeira, houve uma prisão em flagrante, dada a ausência total de rastreabilidade do espólio, cerca de 90, 95% do espólio rastreável. Então, deliberou-se pela prisão em flagrante. Dois investigados por comercialização de peças proibidas. Então, assim, é um balanço bem interessante nesse momento. É isso aí, doutor. Isso tem que acontecer. Sabe por quê? Essas operações têm que acontecer com rotina. Porque, muitas vezes, você vai renovar o seguro do seu carro, do seu bem, ou seja lá o que for, né? Aí você vai ver, pô, mas aumentou tanto assim o índice criminal, minha gente. Estão furtando, estão roubando carros. Quanto mais roubam, quanto mais furtam, quem que vai sentir isso? O próprio consumidor, o motorista, quando você vai renovar o seu seguro. Quando você consegue fazer o seguro do seu carro, da sua moto, seja lá o que for, né? Então, quando a polícia vai batendo em cima, se diminui esse índice criminal, porque vai gente presa, né? Então, assim, as seguradoras tinham que também dar um benefício pro povo, hein? Porque não adianta não a polícia fazer todo esse trabalho aí e depois quando vai renovar, cadê? Cadê? Aí é só aumento em cima de aumento no povo. Não dá certo, ninguém aguenta não.